Música Boa noite a todos Alguém está vindo hoje pela primeira vez? Bom, sempre temos uma pessoa ou outra que estão se juntando ao grupo, é muito bom, seja bem-vinda, apenas para recapitularmos de onde paramos no nosso último encontro. Estamos lendo esse livro, é um livro de 15 capítulos, portanto teremos 15 encontros. Hoje estamos no terceiro, a ideia é mastigarmos capítulo por capítulo, extraindo aquilo que é possível entender no nosso momento da sabedoria egípcia. Então aqueles que têm vindo sempre vão ter que ter sempre uma certa paciência, de repetirmos essas duas primeiras telas. Eu particularmente acho muito bom, porque o próprio Homero, os pensadores gregos diziam, não comece nada que seja profundo sem uma certa consagração à beleza, sem uma certa elevação de consciência. Então eu acho muito bom que a gente comece por esse poema, porque ele dá exatamente como se fosse um tom sagrado. Porque nós estamos falando daquilo que de mais nobre o Egito produziu, uma das coisas mais nobres que o Egito produziu, que foi o conhecimento hermético. As leis do Caibalion são uma proposta muito ousada. Você se imagina o que um ser humano se propõe a falar sobre as sete leis que regem todos os planos do universo manifestado em qualquer nível que você imagine, seja na sua mente, nas suas emoções, no cosmos como um todo. Tudo, ele diz, tem por trás leis que são desdobramentos de apenas sete leis. Ele se propõe a dizer quais são as sete leis do universo. Eu acho engraçado porque você pode medir mais ou menos o tamanho dos seres humanos pela proposta de vida que tem, pelo tamanho dos seus sonhos. Eu sempre acho curioso quando contam a vida de Siddhartha Gautama ou Buda. Você imagina um garoto de 15 anos quando se propõe um sonho na vida, em geral para a média da humanidade é o quê? Jogar futebol? Ir para a Disney? Com 15 anos Buda se propôs a extinguir a dor da humanidade, encontrar uma saída para a dor da humanidade. Eu só vou fazer isso. Só isso. Vou achar uma saída para o ser humano não sofrer mais. Acabou. Negócio insignificante, né? Qualquer garoto de 15 anos pensa nisso. Então é uma coisa curiosa a gente imaginar que o homem é do tamanho dos seus sonhos. Agora imaginem um homem que chega e diz Eu vou falar a respeito de quais são as leis totais do mundo manifestado. As sete leis que regem o todo, em todos os planos. Que tipo de homem era esse? Para se propor a algo tão ousado. Então esse conhecimento, que foi muito guardado ao longo das gerações, ressurge em certos momentos da humanidade. Vai ressurgir muito fortemente na Idade Média, com os alquimistas. Depois ressurge muito fortemente no Renascimento, com a Academia Platônica de Carédia em Florença. Onde se traduz pela primeira vez esse conhecimento para o latim. E depois some de novo e fica surgindo assim, esporadicamente, em alguns momentos. Aí você pode dizer, não, hoje está ressurgindo. Muito entre aspas. Porque a maneira como o homem, hoje, retoma o conhecimento do passado, não é sob a vista de um homem do passado, mas é com os seus preconceitos atuais. Nós vemos o mundo através de uma visão materialista e utilitária. Então nós tendemos a distorcer as coisas. Ou seja, muitos dos princípios do Caibalion, hoje, se tornaram técnicas mentais para ganhar dinheiro ou conseguir vaga no shopping. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Chega a ser um pouco engraçado o que se faz com isso. Ou seja, usar um conhecimento que era eminentemente altruísta, que se voltava para a fraternidade, para alcançar projeção pessoal, é, no mínimo, engraçado. Você não vai entender esse conhecimento. Eu garanto para vocês uma coisa, nos meus 28 anos aí fazendo filosofia, se você é uma pessoa que leu toda a obra de Platão, conhece tudo que ele falou, mas não vê o mundo com os mesmos valores que Platão via, você não vai entender quase nada. Mas, às vezes, uma pessoa simples, que tem mais ou menos os mesmos valores que Platão tinha, pensava no todo antes da parte, era mais fraterno, mais altruísta do que egoísta, você diz meia dúzia de coisas para essa pessoa e ela já se posiciona melhor. Sabe por quê? Ela está aqui, o Platão está aqui, mas estão no mesmo eixo. Portanto, estão vendo o mundo de um mesmo ângulo. Aí, o cidadão leu tudo, mas está vendo de um ângulo muito desfocado. E, às vezes, há desvios de compreensão que são uma coisa triste. Eu já tive a grata surpresa de ver alunos meus adolescentes, porque a gente dá aula para crianças desde 4 anos de filosofia, e é fantástico. Eu já vi alunos meus adolescentes dando um show de interpretação de Platão, que deixaria muito professor acadêmico de queixo caído. Já tivemos gente que veio para o curso de filosofia convidada por uma criança de 9 anos de idade. Um menino de 9 anos de idade me deu aula de filosofia na fila e me chamou e eu vim. Ou seja, simplicidade, mas um ângulo semelhante àquele autor. Eu te garanto que você vai ter mais profundidade. Então, eu poderia dizer que, depois do Renascimento, foi muito complicado entender Hermes Trimegisto. Porque os valores hoje não têm nada a ver com os valores vigentes no Egito. Então, fica algo complexo de você se posicionar e entender. E há muita distorção em relação a isso. Bom, o livro que nós estamos tratando, que é esse, vocês sabem, está aqui. O Caibário, inclusive, existe aí para vender. Vocês vão dizer, ah, tem na internet. Tem. Mas, se você considerar, eu ainda sou um pouco conservadora, você vai imprimir um livrinho desse tamaninho, tão barato, encadernado, bonitinho. Eu preferiria ter o livro na minha mesinha de cabeceira. Esse livro foi escrito em 1908. Relembre, ele não é um livro antigo. Ele é um livro que pegou a tradição da Tábua de Esmeralda, do Corpus Hermético, do Minerva Mundi, aquilo que havia de Hermes Trimegisto, pegou as frases fundamentais do Caibário e explicou-as numa linguagem atual. É algo perigoso. Corre o risco de ficar um desastre. Mas, se fica bem feito, é um ganho fantástico. Porque o que ele explica, a gente não entenderia sozinho. Já falei para vocês que existe um outro caso semelhante, que é um livro chamado A Arte de Viver, que é uma escritora americana, Sharon Lovell, que pega o manual do epíteto filósofo, o Inquiridion. E traduz para uma linguagem atual, mas com uma felicidade fantástica. Faz um trabalho muito bem feito. Agora, para esses dois acertos, eu posso citar 30 erros. Não é uma coisa tão fácil de fazer. Teve gente que tentou fazer a mesma coisa com livros clássicos e saiu um desastre. Porque não entende, portanto, quando transcreve, transcreve a sua visão e limita. O Caibário é um caso de muito sucesso. Ele é um livro anônimo. Seja lá quem for que escreveu, sabia o que estava fazendo. Porque é muito bem feito. Então, é um livro de 1908 que estamos comentando. Baseado nos conhecimentos do sábio Hermes Trimegisto. Que teria vivido em algum momento entre 2.600 e 1.500 anos antes de Cristo. Ou seja, uma margem de desvio grande. Ninguém tem certeza. Aliás, há quem discuta até se ele de fato existiu. E hoje nós estamos vendo o capítulo 3. Vocês se lembram que tivemos um primeiro encontro com a introdução e o tema 1. Num segundo encontro, tudo isso posteriormente irá para a internet. Com o tema 2, onde ele repassa as sete leis. E agora, no tema 3, ele vai fazer uma introdução ao comentário da primeira lei. Essa primeira lei, que ele considera tão importante, é de fato o princípio mental, o princípio do mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental. O princípio é só isso. Ele passa dois capítulos comentando e só no terceiro vai, de fato, abordar a lei. Ele considera que tem algumas premissas que você tem que entender antes de partir para a análise da lei. Então, hoje ele vai falar de uma dessas premissas, que é a questão da transmutação mental. Esse cidadão que escreveu esse livro, ainda bem que ele escreveu em 1908, porque em 1908, eu acredito, século passado, não faz tanto tempo assim, em um século, já havia um pouco do que há hoje, que é a dificuldade de achar que os nossos pensamentos mudam, os nossos valores mudam, os nossos conceitos mudam. Porque isso para o egípcio não teria sentido nenhum. Ele sabia que mudava. Aliás, ele vinha aqui sabendo que tinha que mudar, que tinha que se aperfeiçoar, que tinha que sair melhor do que entrou. Isso era uma premissa dada na cultura. Agora, nós costumamos viver a síndrome de Gabriela Cravo e Canella. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre é assim. Ou seja, nós achamos que a nossa mente, os nossos valores, são algo rígido. Acho que precisamos de uma cadeirinha mais aqui. Achamos que os nossos valores, a nossa forma de ver o mundo, as nossas emoções, achamos que a psique, em geral, é algo rígido, dado, condicionado por certos elementos ambientais e que a gente não tem como mudar. E isso é um absurdo dos absurdos que nós viemos aqui, exatamente para construir a nós mesmos. Nenhuma construção do mundo seria tão indispensável assim. Parem para pensar nisso. Tem certas coisas que a gente pensa, meu Deus do céu, se não tivesse, o que a gente ia fazer? Acho que a gente ia sofrer um pouquinho, mas se virava. Já imaginaram a eletricidade, por exemplo? Sempre que me pergunto de uma coisa que seria sofrida, eu lembro da eletricidade. A eletricidade foi um ganho de qualidade de vida fora o comum. Mas de vez em quando falta luz lá em casa, ninguém morre por causa disso. A gente pega velhinha, vai para lá, vai para cá. Enfim, e sobrevivem. Um pouco de desconforto, mas sobrevivemos por séculos assim. Não tivesse, sei lá, os aviões, não tivesse os automóveis. Tá bom, mas também sobrevivemos por séculos assim. Agora, quando você não tem os seres humanos verdadeiramente humanos, aí ninguém sobrevive. Vira uma loucura. Vira o homem como o lobo do homem, como se diz filosoficamente. A vida fica inviável. Ou seja, a construção do ser humano é indispensável. A construção das coisas é desejável. É uma condição, digamos assim, de conforto interessante. Mas, olha, perder a condição humana é um preço caro demais. Então, transmutação mental. O que ele vai dizer no livro nesse momento? A mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Ou seja, a verdadeira transmutação hermética, alquímica, não era transformar chumbo em ouro. Era transformar homens brutos, ignorantes, em homens sábios. Seres quase que animalizados em verdadeiros seres humanos. Essa era a verdadeira transmutação. E como essa lei parte do princípio de que o universo é mental, essa transformação acontece de fato dentro da mente. E depois se reflete em todos os planos. Até a postura do ser humano hoje a gente já não sabe mais. Mas se diz que esses grandes sábios civilizações do passado, um pouco a psicologia moderna recuperou isso. que é a observação de certos traços psicológicos da pessoa para a maneira como ela anda, para a maneira como ela senta, pelo rictus facial. Hoje analisa-se até a letra da pessoa. Grafologia. Há empresas que fazem esse teste antes de contratar. Porque em tudo o que você faz existe o reflexo de como você está mentalmente. Mas se você quer mudar vai ter que atuar na fonte, na origem, nos seus padrões mentais, na sua forma de pensar a si próprio, pensar a vida, pensar o outro. E essa mudança é possível. Nós não somos uma realidade dada, condicionada pelo meio. Nós podemos nos impor sobre o meio e sermos qualquer coisa que quisermos. Então é um dos elementos terríveis que nos convenceram no chamado mundo contemporâneo. Porque nós somos totalmente produto das circunstâncias. Nós nos deixamos ser produtos das circunstâncias. Porque é mais confortável ter para onde atribuir a culpa pelos nossos erros. Então é uma síndrome da bolinha de bilhar. Se eu rolar para o lado errado foi culpa do taco que me empurrou. Eu estou sendo empurrado pela vida em todas as direções. Eu não tenho iniciativa e, portanto, não tenho responsabilidade. Fica mais fácil essa síndrome coletiva de vitimização que nós vivemos. Apesar disso, disse que o ser humano pode se impor às circunstâncias. E a prova disso é que houve homens que realmente o fizeram. Circunstâncias muito adversas. Eu gosto muito de citar, quem assiste as minhas palestras já deve ter ouvido falar isso, o personagem brasileiro, que é Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis vivia num morro. Mãe morreu muito cedo, ele ainda é criança. O pai se casou novamente. O pai é um analfabeto, morre e deixa ele com a madrasta, Maria Inês, que era analfabeta, era lavadeira. Ele nunca pôde frequentar uma escola, ele foi autodidata. E o que foi Machado de Assis na língua portuguesa como um todo, não só em Brasil? Ou seja, o homem pode se impor sobre as circunstâncias. E o mais curioso é que ele vive numa época onde o determinismo era moda. As pessoas acreditavam que o homem era produto do meio e preferiam a teoria do que o fato, porque o Machado de Assis estava ali para todo mundo ver. E as pessoas preferem a teoria do que o fato, não enxergam o fato. Ficam cegas, ficam alienadas, ficam como se fossem pré-programadas e não conseguem quebrar essa programação para ver aquilo que a vida propõe. Você ia perguntar alguma coisa? Não, nós vamos falar um pouco a respeito da diferença entre essas duas palavras. A gente às vezes confunde, usa alternativamente, mas não só a mesma coisa. A transformação vem de forma, mudar meramente a forma. Enquanto a transmutação é uma mudança da essência. Não é que eu mude a forma de agir com você e fique dentro. Ai, que raiva, que vontade de dizer para ela umas verdades. Não, eu mudei a minha essência. E eu não tenho nenhuma vontade de machucar você. Eu expresso aquilo que eu tenho de melhor naturalmente, sem existir nenhuma pressão, nenhuma repressão interna. Eu sou realmente assim. Transmutação é a mudança da essência das coisas. Isso. Enquanto que a transformação é a mudança da forma. E a forma pode ser a forma de agir, a forma de falar também, mas pode ser meramente uma imposição, uma máscara. Vejam, muitas vezes eu falo isso nas nossas palestras. Recentemente a gente teve o caso do Espírito Santo, que foi muito claro. Vejam como é que a nossa ética é uma ética de fachada. Quando se quebra as regras e não tem polícia, você viu o nível das pessoas que estavam na rua quebrando tudo e roubando. De repente as pessoas ficaram numa situação, e nós temos amigos que moram lá, porque existe uma vacrópole lá, as pessoas ficaram numa situação de ter medo dos seus vizinhos. Imagine você uma coisa dessas. Uma pessoa de classe média, de repente, se torna qualquer coisa. Por quê? Porque está impune. Isso não é curioso? Isso é uma máscara. Um verniz social, mas sem nenhuma profundidade. Isso é uma forma. Não existe essência por trás disso. Ou seja, uma ética de coerção e não de convicção. Isso é só forma. E é exatamente o que ele vai falar em seguida, como eu falei para vocês. Que nós temos hoje coisas parecidas em termos assim. Lembra um pouco o que se desenvolvia, por exemplo, no Egito. No Egito se falava de astrologia. Hoje se fala da astronomia. A alquimia se fala da química. A psicologia mística, embora não usassem esse nome, mas o conhecimento do homem era a primeira coisa que se fazia. E hoje a psicologia, digamos assim, funcional, aplicada aos fatos da vida. Ou seja, eles tinham uma forma diferente de ver as coisas. A astrologia não estudava só o movimento dos astros, mas por que os astros se movimentam? A alquimia não estudava simplesmente a mudança dos elementos, mas uma mudança positiva que fizesse com os elementos, que os elementos mudassem para melhor e não mudassem em qualquer direção. E a psicologia mística pensava não em fazer o homem simplesmente se harmonizar, mas se harmonizar dentro e fora, se harmonizar com o mundo. Ser uma peça útil, uma célula útil dentro de um grande corpo. Ou seja, da mesma maneira que hoje a gente estuda os processos físicos, processo físico rasga uma folha de papel, é um processo físico, mudou a forma. Os processos químicos, que você junta hidrogênio e oxigênio, forma água, ou seja, uma coisa diferente, mas eu ainda posso, sob certas condições, reverter a água para hidrogênio e oxigênio de novo. A alquimia era um processo de transmutação essencial e irreversível. A ideia do chumbo para o ouro, do ignorante para o sábio, não tem jeito de você fazer o sábio voltar a ser ignorante. É uma mudança essencial que não tem como retornar, não tem como regredir. Eles usavam a alquimia associada à psicologia mística para transmutação definitiva dos seres em algo mais elevado na sua escala evolutiva. Porque eles consideravam que o universo inteiro está em evolução. E que os seres, à medida que vão evoluindo, estão comprometidos não apenas com a sua evolução, mas com a evolução de tudo o que eles têm à sua volta. Pelas vossas obras os conhecerei. Ou seja, eu vou ser uma pessoa mais equilibrada, mas eu passo e deixo os ambientes piores do que estavam quando eu passei. Mas sujos? Bom, é estranho que você esteja ficando melhor e as suas obras piores, não é isso? Porque as suas obras vêm do quê? Pelas vossas obras eu vos conhecerei. Então é natural que, se você está ficando melhor, o seu rastro seja mais luminoso, se os ambientes fiquem mais belos, mais harmoniosos. De tal maneira que uma pessoa olhe e diga, por aqui passou um ser humano, não foi qualquer ser. Para deixar um ambiente com esse astral, digamos assim, com essa harmonia, não foi qualquer ser que passou por aqui, foi um ser humano. Ou seja, houve ganho. Se tem ganho em um ponto, tem que ter em todos. Ou seja, alquimia e psicologia mística falavam do crescimento do ser humano, medido pela forma como ele ajuda toda a natureza a crescer e se compromete com ela. Agora vocês vão dizer, por que eles não falavam de átomos? Por que eles não falavam de tabela periódica? Se eles tinham tanto conhecimento assim, foi o que eu coloquei abaixo, né? Isso não significa que eles ignorassem o conhecimento atual. Provavelmente, é lógico, não vamos dizer que o Egito tinha a tecnologia que o homem atual tem ou que a ciência aplicada estivesse nesse nível. Não estava. Mas eles poderiam ter dedicado toda a sua atenção a isso e talvez desenvolvido muito isso, se fosse esse o interesse deles. E eu uso com vocês o exemplo do livro, que num exemplo meu é do professor Jorge Anjo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, que ele dá um exemplo muito interessante. Imagine que esse fosse um livro de capa de couro, daqueles bonitos encadernados. E eu conheço tudo sobre esse livro. Eu sei exatamente a composição molecular da celulose que deu origem a esse papel e do pigmento que deu origem a essa tinta. Sei-te dizer, inclusive, a fórmula química do pigmento. Eu sei-te dizer exatamente como foi extraído e curtido o couro da capa. O pigmento das letras douradas. Eu sei qual é a composição dele. Sei-te definir direitinho tudo que está nesse livro materialmente. Mas existe uma coisa que eu não sei. Que esses símbolos que estão aqui dentro são mais do que pigmentos aplicados à celulose. Eu não sei juntar esses símbolos e formar uma frase cujo conteúdo remete para um outro lugar que não está aqui. Eu não sei ler o livro. Entendem isso? É uma coisa absurda. E se você me disser isso aqui, se você ler, vai te falar de uma coisa que está lá no universo, não está aqui. Eu vou dizer, você está louco. Não tem nada disso aqui. Aqui só tem umas marquinhas pretas feitas com o pigmento tal. Você está inventando. Os egípcios não se preocupavam tanto em definir o pigmento e a celulose. Mas eles se preocupavam em ler o livro da vida. E que remete à vida toda. Ela é passível de ser lida. É uma gramática. A vida, o simbolismo da vida, é uma gramática. Que é passível de ser lida. Se você junta os acontecimentos da sua vida, a harmonia dos fatos que te acompanham, você lê a vida, ela te remete para uma realidade que tem em outro lugar. Eu sei qual é a lei que fez esse livro cair. É a gravidade ser a definição da lei da gravidade. Um monte de coisas técnicas. Eu não sei o que a vida está querendo dizer com isso. Nem acredito que ela esteja querendo dizer alguma coisa. Entende isso? Ou seja, analfabetismo vital. Para o Egípcio era mais importante ler o livro do que definir tecnicamente os seus materiais. É um pouco do que a gente faz hoje. Definir tecnicamente tudo. Mas o que é tudo? Por que? A gente sabe o know-how. Saber como. Saber para que eu vou usar os utilitários. Mas o porquê das coisas em si, não. A nossa definição, parem para perceber isso. Se eu pergunto para vocês o que é uma casa? O que é uma parede? O que é uma cadeira? É para eu morar? É para eu sentar? Ou seja, você define as coisas pelas utilidades que elas têm para você. E não por elas mesmas. Como se as coisas tivessem nascido para satisfazer os seus desejos. A gente não para para pensar que as coisas estão em evolução e são tão importantes quanto nós. E têm o direito a estarem no universo tanto quanto nós. Tem uma frase de um escritor russo que diz o seguinte. Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Tolstói. Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Mais ou menos como a gente relaciona com as coisas. O que é a floresta em si? Se eu não existisse, o que ela seria? Em si. Como um ser que está em evolução e tem tanto direito de estar aqui quanto eu. Vocês percebem que a gente não pensa dessa forma? É saber como? Saber para quê? Para onde? Não. E para os egípcios isso era mais importante. Então eles tiveram um foco de energia voltado para a transcendência. Para o significado da vida. Para a leitura da vida. E ver para onde ela apontava o que ela queria te dizer. Porque a vida é uma gramática que se comunica com você através do símbolo. Existe um conteúdo nos bastidores da vida. Sendo transmitido para você através dos fatos. Lembram aquele exemplo que eu já dei um milhão de vezes. Todo mundo já sabe decor. Da fila. Entramos nessa fila. Ela não anda. Você passa para outra. Aí é que você estava. Começa a andar. Que você entrou. Não anda. E assim vai. No banco. No mercado. Em todo canto. É um exemplo bobo. Mas ele funciona bem. Então eu sempre uso ele mesmo. Aí você diz. É uma coincidência. Eu sou um azarado. Não vai aprender nada. Por que a vida está me colocando nessa situação? Será que ela está insinuando que eu devo ser mais paciente? Talvez ter menos autoimportância. Ser menos vaidosa. Aí eu tenho uma proposta de resposta. Eu me reposiciono diante da vida. Para de acontecer aquilo. Opa. Acertei. Aí acontece outra coisa. Você coloca uma proposta de interpretação. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que você vai ficar curioso para saber quem é o interlocutor que está se comunicando com você nos bastidores da vida através dessa língua. Porque é muito inteligente a vida. Ela é muito inteligente. Isso é uma língua. Isso tem fonemas. Isso tem toda uma estrutura linguística. A vida está se comunicando com você. Então, os egípcios priorizavam ler a vida. ao invés de definir tecnicamente os componentes materiais da vida. E a sua energia era voltada para isso. E tiveram um resultado compatível com aquilo que eles buscavam. Nosso momento histórico é outro. Buscamos outro tipo de resultado. Construir o homem e entender profundamente a vida já não é mais a nossa meta. Por isso é tão difícil entender o Egito. Transformar versus transmutar, como eu falei para vocês, são coisas diferentes. Não é que a gente negue que tem um valor a transformação. Ou seja, eu tenho uma disciplina para não me comportar da maneira como eu me comportava. Tá bom. Isso é um começo. Mas se eu não interiorizo isso através de uma reflexão sobre o porquê dessa ação. Sobre o que isso acrescenta ao mundo. Se isso é só uma máscara. Olha, em algum momento ela vai ser rompida e vai vir à tona aquilo que eu realmente sou. Caso Espírito Santo. E não pensem que é só Espírito Santo. Algum tempo atrás aconteceu isso em Londres. Vocês lembram disso? Muito parecido. Naquilo que nós consideramos primeiro mundo. Significa que a nossa civilização, seja lá no nível em que ela estiver, ela é superficial. O materialismo não permite profundidade. Porque não é tudo em nós que é matéria. O materialismo só atinge aquilo que é a matéria. Gera uma máscara rígida, mas não infalível. Uma hora ela se quebra. E aparece o que você tem por trás. Seus verdadeiros valores. Você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Bom, então a transmutação mental ou alquimia mental. O autor desse livro vai dizer que é o mais importante estudo já desenvolvido. Com certeza. Porque nós viemos ao mundo para nos tornarmos mais humanos. É isso que a natureza está esperando de nós. E para nos tornarmos mais humanos, a primeira coisa que temos que fazer é visualizar o que é um ser humano, ter um ideal e trabalhar com uma disciplina diária para ir até ele. Ou seja, saber para onde eu quero ir e me colocar em marcha sem pressa e sem pausa. Sem me deter nessa direção. E isso é mente. Vida interior nada mais é do que domínio da mente. E é vida interior que gera qualificação como ser humano. Vida exterior gera sobrevivência. Vida interior gera a verdadeira vida. Vida humana com H maiúsculo. Então ele diz, esse é um dos princípios mais importantes, se não o mais importante já enunciado na história da humanidade. Ah, mas é a gravidade, é a relatividade, eu não sei o que, são as leis de Newton. Sem essas a gente viveria, mas sem seres humanos nós estamos todos condenados. E nós estamos vivendo bem isso. Sabemos o que é viver numa sociedade tão brutalizada. Não tem vida possível aí. Retrocedemos a um estágio animal. Pânico. Pânico versus agressividade. O universo é mental. Então se você acredita. E ele vai explicar isso muito bem. Nós estamos no capítulo 3, capítulo 5. Ele vai explicar porque o universo é mental. Ele chega ao requinte de desenvolver uma equação lógica para te provar que o universo não existe materialmente. Isso aqui é uma ilusão. Só o que existe é a mente. Mas aqui ainda não é o momento disso. Mas ele vai dizer, se o universo é mental, todos os planos, inclusive o físico, estão dentro da mente. É uma ilusão transitória. Então se você quer mudar alguma coisa, começa por aquilo que é real. Senão você não vai fazer grandes coisas. Não vai ter nenhuma transformação definitiva. Vai ter um mero paliativo. Aliás, a medicina oriental, a ayurvédica indiana, falava que a saúde é a mesma coisa. Aliás, a medicina de Asclepius, Seraphis no Egito, Asclepius na Grécia, era a mesma coisa. Você tem que sonhar com a origem do seu problema nos planos sutis. Mental, emocional, porque senão você fecha um órgão de impacto. É como se essas forças rompessem o seu corpo físico. O corpo físico é o órgão de impacto. Você fechou um ponto por onde essas forças extravasaram. Ela vai furar em outro lugar. Porque as forças que provocaram o desajuste da saúde não deixaram de agir. E o plano físico é meramente um órgão de impacto da realidade, que é a mental. Portanto, você está praticando um paliativo. Já já nós vamos dar um exemplo que mostra bem claramente isso. Vocês lembram daquela passagem daquele filme Matrix? Matrix, como vocês quiserem, se quiserem mais pronúncia original. Onde aqueles dois irmãos, não me recordo agora o nome, que fizeram o filme. Eles basearam no budismo e delinearam isso muito bem. Vocês lembram do menino com a colher? Lembram disso? Quando ele entra na casa lá da... E ele pergunta, como você faz isso? Eu não acredito que isso seja real. Então eu faço o que eu quiser com isso. Porque eu sei que isso não é real. Como eu sei que não é real, eu tenho um domínio sobre isso. E depois, no final, por que aquele personagem... Aliás, nós temos uma palestra sobre esse filme no YouTube, se vocês tiverem curiosidade. Por que o Neo Liu, seja lá como vocês quiserem... Por que ele não morre no final, quando atiram nele dentro da Matrix? Por quê? Porque ele sabe que ele não estava ali. Aquela ali é uma mera sombra. Nós não estamos aqui. Isso aqui é uma mera sombra. Ele tinha consciência da realidade, de que ele, em essência, não estava nem ali. Portanto, você não poderia matá-lo se ele, de fato, nem ali estava. Aquela ali é um simbolismo muito bem criado que eles fizeram para mostrar que o homem que tem consciência da sua essência domina a matéria. E ele vai falar muito sobre isso. Porque quando a gente vê aqueles caos, Moisés abriu o Mar Vermelho, Jesus Cristo andou por cima das águas... Toda tradição tem essa história. A gente diz histórias para, digamos assim, lendas. Olha, tem uma parte simbólica, mas tem algo de realidade também. Esses mestres, nesse nível de sabedoria, têm realmente o domínio da matéria. A matéria é uma mera ilusão projetada pela mente. E são realmente capazes de produzir coisas que, para a gente, seriam absurdas. Toda tradição tem essas histórias. É o que ele vai falar aqui mais adiante. A transmutação mental é a arte de mudar as condições do universo nas divisões de matéria, força e mente. Então, uma pessoa que tem realmente a capacidade de dominar o plano mental, ela tem uma capacidade de atuação sobre o plano material fora do comum. Mas esses são só os top, os poderosos chefões da sabedoria, os grandes mesmo, que atuam diretamente sobre a matéria. Ele diz que, sabe, os menores ou filósofos atuam na matéria através da sua mente. Mudam o padrão mental e o corpo vai agir de forma diferente. Mas existe a possibilidade de que um grande mestre de sabedoria atue diretamente sobre a matéria. Hoje mesmo eu li uma tradição indiana, porque a gente conhece muitas tradições ocidentais, mas existe um livro na tradição indiana que é A Vida de Milarepa, que conta esse sábio, perdão, indiana não, tibetana. Milarepa, que é um fundador de uma das linhas do budismo tibetano, fala-se que ele fazia prodígios fantásticos no mundo material, capaz de produzir tempestades, cessar tempestades, fazer coisas. E, em geral, esses mestres não ficam fazendo exibicionismo porque não têm vaidade. Mas têm essa capacidade de atuar sobre a matéria. Se a gente parar para pensar, não é uma coisa tão absurda e lendária assim. Imaginem o nosso corpo, se a gente for às últimas instâncias do que compõe essa matéria orgânica do nosso corpo. Compostas de células, que por sua vez são compostas de moléculas, que por sua vez são compostas de átomos. Um átomo, por exemplo, de carbono, muito presente no nosso corpo. Se você estudar a mutação dos elementos numa tabela periódica, você sabe que um átomo em 70 anos não acontece quase nada com ele. 70 anos não é tempo para um átomo. Para um elemento se transformar na tabela periódica é um universo de tempo. Ou seja, se um átomo em 70 anos não muda nada, por que nós, que somos compostos de átomos, mudamos tanto? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Você percebe que, na verdade, é como se tivesse um software lá no plano sutil mandando os átomos se organizarem de maneira diferente, porque nós somos humanos. Até dois anos é assim, até cinco assim, até dez assim. Até um ano de idade cresce numa velocidade, que se a gente continuasse crescendo naquela velocidade, virava um gigante. e depois desacelera, desacelera, desacelera e depois encolhe no final. Ou seja, um software. Alguma coisa no plano mental que diz para um cachorro comportar de maneira diferente. Um cachorro com 15 anos já está velho. Nós estamos na flor da idade. Ou seja, um software no plano mental. Uma lei da vida que faz com que os átomos se comportem dessa maneira. É como se fosse o ímã, uma folha de papel e a limalha de ferro aqui em cima. A limalha obedece ao que o ímã lá embaixo está mandando. Ou seja, existem leis no plano mental. E a matéria vai se organizando e se dando esse comando. Ou seja, a realidade está no plano mental. Agora, você imagina que uma pessoa que tenha tanto conhecimento de plano mental fosse capaz de fazer uma pequena alteração nesse software. Vocês já devem ter ouvido falar de grandes homens na história, que a gente também, em geral, pensa que são lendas, que são capazes de ter uma longevidade muito maior. Desacelerar esse processo de envelhecimento. Porque tem uma missão para cumprir no mundo. A gente ouve falar disso, o próprio Trimegisto. A tradição egípcia dizia que ele viveu 300 anos. Ah, Helena, pode ser. Mas pode também não ser tanto assim. Então, há homens com esse grau de sabedoria segundo as tradições. Quem sou eu para dizer há? Mas essas tradições de tudo quanto é lugar do mundo dizem que há homens capazes de atuar no plano mental e atuar diretamente na matéria. Mas em níveis menores, o que é que a gente faz? Atua na nossa mente. E a nossa mente atua sobre o corpo e o corpo age de forma diferente. Em mim ou nos outros. É uma maneira indireta, mas acaba provocando transformações na matéria do mesmo jeito. E isso é mais simples. É o que nós vemos acontecer. Você ia perguntar alguma coisa? Na verdade, o plano mental tem duas faces. É como se você imaginasse um espelho virado para baixo ou virado para cima. O plano mental é um modus operandi de entender o mundo à nossa volta. Mas ele pode fazer isso em função de objetivos materiais, que é o espelho virado para baixo, ou em função de objetivos espirituais, que é o espelho voltado para cima. Aí, quando ele fala de mente nesse sentido, ele está falando de uma mente pura, voltada para cima. Porque a mente voltada para baixo é um executivo de uma grande empresa. Usa a mente também. Usa uma mente para operacionalizar seu sucesso pessoal, seu egoísmo. Mas é o mesmo modus operandi. Pá, 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 pá. Divide e entende. Tem algum papelzinho desses aqui para eu explicar isso para vocês? Tem. Isso aqui tem em branco ainda. É menos um comentário que eu vou receber. A mente é uma forma de entender o mundo manifestado à nossa volta. Agora, a mente tem uma característica. Ela divide para entender. Divide. Divide. Entendi. Não é isso? Tem uma cadeira na minha casa. Ela é quadrada. Ela é amarela. Ela é macia. Você vai tirando o que ela não é, para visualizar. Ah, entendi. Imagina que eu tente te explicar uma cadeira que eu tenho em casa. Mas ela é grande, mas também é pequena. É quadrada, mas também é redonda. É amarela, mas também é azul. Você vai dizer, chega! Tira alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque nós não entendemos. A mente divide para entender. Ela tem modo. Ela raciocina. Ela é mediada pelo raciocínio. Diz que tem uma outra forma de entender dentro do homem. Que é a intuição. Que ela não divide. Ela junta. 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 Ah, entendi. Ela só vê as coisas no todo. E não é mediada por nada. É automática. É uma outra forma de compreensão. Mas a mente é uma só. Quem muda é o patrão. Quando ela trabalha para a matéria, ela trabalha para o espírito. Tá? Continuando, ele vai dizer, os discípulos menores, ou seja, a gente com menos sabedoria, mais perto daquilo que a gente entende, mais perto do nosso conhecimento normal, muda também, mas muda através da mente. Então, eu mudo a minha forma de pensar. Logicamente, isso muda os meus sentimentos, muda as minhas energias. Vai mudar a ação do meu corpo e vai transformar o mundo. Mas mediado pelos veículos densos. E não imediatamente produzindo fenômenos, como os grandes mestres. Mas isso também muda o mundo. Porque se você muda a forma de pensar das pessoas, você muda o mundo. Ele fala que isso está muito em moda. Isso em 1908. Ele não sabe o que aconteceu cem anos depois. Isso de práticas mentais, mentalismo, concentração mental para obter coisas. Se já estava na moda em 1908, hoje a coisa literalmente, como se diz popularmente hoje, bombou. Porque o que tem de movimentos e filmes e práticas fazendo isso... Mas ele diz, olha, essas práticas que se fazem de domínio da mente para obter coisas, não são tão eficientes quanto vocês pensam. Porque para que uma prática mental pudesse ter efeito, o homem tinha que ser muito puro. Porque você trabalhar com práticas mentais é como se você acentuasse a luz dessa sala. para poder ela iluminar melhor aqui no chão. Eu acentuei a minha capacidade mental. Tá bom, aumentou a luz. Mas se não tirar os objetos que estão no meio do caminho, não vai jogar luz no chão, vai jogar sombra. Entende? Então eu aumento a luz, mas está cheio de sujeira no meio do caminho. Eu não vou ter mais luz na vida. Eu vou ter sombra de um monte de coisas. Então, para que o domínio mental redundasse numa qualidade de vida humana, seres mais humanos, você teria que ter junto purificação. Senão você vai ter o que é muito comum no nosso momento atual. Tem executivos, gente, de grandes empresas, com uma capacidade de trabalho, que é uma coisa de louco e uma concentração mental fantástica, engenhosos, criativos. Esse céu de grandes empresas. A própria Steve Jobs diz que trabalhava tranquilamente 15, 16 horas por dia. Nível de atividade mental fora do comum explosivo. Mas se não limpou materialismo, egoísmo, vaidade, o que vai projetar no mundo? Se não meramente obras materiais muito passageiras, que dois, três anos depois que ele morreu, já estão defasadas. Não muda significativamente a vida da humanidade. E às vezes pode gerar até perda, dependendo do caráter que esteja por trás disso. Entendem? Então concentração, imaginação, canalização de formas mentais, está bom. Mas se não existe uma purificação, se não existe uma humanização, uma construção de valores mais humanos e mais profundos, você pode ter um gênio produzindo desastres. E uma pessoa que tem uma deformação de caráter é melhor que a mente dela seja fraca, não é não? Um criminoso é melhor que seja desconcentrado. Vocês não acham? É melhor que ele não tenha imaginação. Comando vermelho era melhor que não tivesse imaginação nenhuma. Porque se tem, é uma desgraça. Bandido imaginativo é a pior coisa do mundo. Então essas coisas não têm valor em si, mas pelo uso que você faz delas. E para isso não teria que ter obstáculos grosseiros, personalísticos no meio do caminho. Ou seja, não se deveria fazer práticas de domínio mental sem uma boa prática de formação de caráter, purificação moral, construção de valores. Porque é contraproducente. Pode se virar contra a humanidade. É o que ele está dizendo. E hoje, então, isso é a última moda. Falei para vocês da história. E vocês sabem a que eu estou me referindo. A história de práticas mentais para conseguir vaga no shopping não é brincadeira. Vocês já devem ter visto isso. Se você pegar uma nota de um dólar, coloca um monte de zeros, cola no teto do seu quarto, em cima da cama onde ele dorme, abre os olhos de mãe e fica olhando para ele se concentrando. Práticas de domínio mental para ter um milhão de dólares. Vocês não viram isso? Não é possível que vocês me deixaram me escandalizando sozinha. Eu vou citar nomes para ser discreta. Mas vamos e venhamos. Isso existiu e foi bem recente. E teve uma moda bombástica disso. Hã? Eu não sei, porque eu continuo não conseguindo vaga no shopping. Então eu não posso atestar a veracidade do negócio. Mas que teve moda, teve. Aí ele vai para essa outra informação que é muito interessante. Esse nosso capítulo hoje é bem pequeno. Já estamos quase fechando. Ele vai dizer o seguinte. Pode-se mudar consciente ou inconscientemente o estado mental do outro, se indefeso e gerar fatos na vida prática. Aqui tem duas coisas sérias, ou três, ou sei lá quantas. Pode-se mudar consciente ou inconscientemente o estado mental do outro. Sabe o que significa isso? Aquilo que você é, queira você ou não, se propaga. Você tem uma forma mental muito negativa. Não, mas eu não falei com ninguém. Eu não quero que ninguém saiba disso. Eu não quero atingir ninguém com esse meu ódio, por exemplo. Pode ter certeza que está atingindo. Aquilo que você está constantemente alimentando irradia e contamina toda a humanidade. É a história da piscina. Que é também um exemplo que eu costumo muito dar. Coloca vários seres humanos dentro de uma piscina. Se um tem uma doença de pele, propaga para todo mundo. É por isso que a gente faz exame de pele antes de entrar na piscina. Imaginem que o plano mental é assim também. O grande piscinão mental. E nós estamos todos lá dentro. Uma forma mental muito negativa de uma pessoa que está no Japão pode ocorrer atualmente na nossa mente. A qualquer momento. Está vagando aí pelo plano mental. E, bom, se uma pessoa muito influenciável assuma um comportamento negativo porque você a alimentou, uma parte da responsabilidade é tua. Na Índia eles chamam isso de karma. Aqueles que nós influenciamos tanto para bem quanto para mal, uma parte da dor deles é responsabilidade nossa. É karma negativo. Aqueles que através do teu exemplo se comportam mal, uma parte do sofrimento deles é culpa tua. É karma teu. Você vai ter que sofrer junto. Imagina isso. Vocês entendem? A ideia é uma das coisas complicadíssimas no nosso processo de educação, por exemplo, que para o mundo clássico não teria nenhum sentido. Platão fala sobre isso quando ele define a educação de uma maneira muito interessante. Imagina um excelente professor de matemática. Sabe ensinar matemática muito bem. Mas é uma pessoa que na sua vida privada é drogado, é uma pessoa com uma vida toda desajustada, é agressivo. Quando a criança admira esse professor por causa da matemática, ela não tende a achar que para ser assim, tão competente, tem que viver como ele vive? Você percebe que ele propaga os vícios dele através da deficiência dele? E uma pessoa que tem tantos vícios era melhor que fosse mau professor de matemática. Porque é menos grave para a criança não saber matemática do que receber essa influência na vida. Daquilo que somos, de alguma maneira, pela nossa eficiência, pelas nossas virtudes, nós impulsionamos isso, propagamos isso, geramos exemplos que tendemos a ser seguidos. E o sofrimento das pessoas que erram porque nos seguiram é responsabilidade nossa. De uma certa maneira são todos nossos filhos. É uma família. A humanidade é nossa família. É responsabilidade nossa que fazemos isso consciente ou inconscientemente. Em geral, inconscientemente. No nosso caso, medianamente, ninguém fica parado pensando eu vou fazer mal para você. Isso não é uma coisa comum. Mas se alimentamos vícios, estamos assumindo o fato de que isso possa contaminar outras pessoas. E quanto mais eficientes sejamos em trabalho, em qualquer coisa, você dê o maior espaço para a propagação daquilo que está por trás das suas virtudes. Maior penetração. Maior poder de fogo. Porque as pessoas são muito intuitivas. E elas não percebem só aquilo que você está dizendo. Elas percebem tudo o que você é. E tudo o que você é, propaga. Mas se era, propaga maçã. Não tem jeito. E se nós somos grosseiros, propagamos grosseria. Se somos egoístas, propagamos egoísmo. Queiramos ou não. Aí tem um detalhe que é bem interessante que ele vai colocar aí. E isso pode mudar o estado mental do outro ser indefeso. E gerar fatos na vida prática. Ou seja, eu posso mudar o seu estado mental se você não estiver atenta, se você for indefeso. E a maior parte de nós é indefeso no plano mental, que não é brincadeira. Lembrem da história do piscinão. Quando uma pessoa se torna um sábio, dizem as boas línguas que ele sabe como se tivesse criado um muro em torno do seu plano emocional, do seu plano mental. Aqui não entra nada. Aqui só tem o que eu coloco. Ele cria um mundo próprio, que ele sabe perfeitamente o que é dele e o que não é. Nós não temos essa identidade toda. Então constantemente os pensamentos e os sentimentos das pessoas à nossa volta vão entrar em nós. Isso não tem jeito. No nosso nível não tem jeito. Então como é que faz para ter identidade? Sabe como? Você, por definição, pega uma folha de papel e escreve. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que pensa assim, tem tais princípios, tem tais sentimentos. Qualquer coisa diferente desse script não sou eu. E, portanto, eu não vou me identificar. Aí vem uma forma mental negativa de crítica, de raiva. Você vê ela vindo e não consegue impedir que ela entre. Mas você diz, isso não é meu. Bem-vindo à crítica. Tchau, crítica. Até a próxima crítica. Vai embora. Você não cria laços com ela. Então, do jeito que ela entra, ela sai. Vai embora. Você não alimenta. Agora, se vem uma crítica e você não tem identidade, você vai dizer, por que eu estou pensando isso? Ah, vai ver que é porque ontem ele me tratou de tal maneira. Foi isso que me deixou assim. Aí você pega aquilo, toma posse, cria um histórico, enraiza e daqui a pouco é teu mesmo. Uma tristeza. Isso não aconteceu com vocês? Não aconteceu nada na tua vida. De repente foi uma tristeza. Pode ser de qualquer pessoa, no meio de sete bilhões de seres humanos. Perdão. Muito provavelmente alguém mais próximo de você emocionalmente. Pode ser de qualquer pessoa. Se você não tem identidade, você vai assumir isso. Por que eu estou triste, hein? Ah, foi porque quando eu era pequena minha mãe me disse tal coisa. Eu criei um trauma ofroidiano. Ou seja, eu já criei raízes, laços com a coisa. Não precisava. Olha, tem uma tristeza passando por aqui. Tchau, tristeza. Porque se você fixar muito, se isso for necessário, de repente até você acha quem é o dono. Olhando, se você acostuma a perceber as pessoas pelo olhar, a gente diz, opa, foi ela que perdeu essa tristeza. Estou sentindo que isso vem dela. Se você tem muita identidade, muita pureza, sabe quem é você, isso é inteligência, intelegere, escolher dentre. Escolher dentre as coisas que você não é, quem é você. Isso é por definição, é um ato de vontade, uma disciplina. Eu sou isso, 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 qualquer coisa fora disso, não sou eu. Perderam a tristeza aqui, quem foi é sua. Ou seja, você pode até achar o dono. E não se identifica com as coisas que vêm e elas vão, não ficam. Isso te protege. Então, se você não tem identidade, não sabe o que é você no meio desse mundo de ruído e de informação, qualquer coisa que seja projetada em você fica e cria raízes. Aí ele vai passar um capítulo falando sobre isso. que é a respeito da manipulação mental. Como as pessoas jogam ideias e você desenvolve e acha que é sua. Cria um histórico para elas e acha que é sua. E não foi. Foi uma ideia que foi lançada. Tem um capítulo inteiro que eu queria falar sobre isso, que é o gênero mental. Você quer perguntar alguma coisa, Franklin? Na verdade, quando você fala... Deixa eu ir para um lugar que eu enxergue você atrás da pilastra. Quando você fala de uma depressão, você já entrou para um terreno onde a coisa somatizou muito. O teu corpo já está respondendo. Porque existe e é como se fosse um pêndulo. A gente tem um centro psíquico. Não sou professora disso, sou uma filósofa. Mas você tem um centro psíquico. E tem um grau de oscilação que está dentro do teu domínio. Uma tristeza, uma alegriazinha, está dentro do teu domínio. Você não perde contato com a tua identidade. Mas se você não cuida disso, isso vai gerando uma excentricidade cada vez mais exacerbada. Chega um determinado momento que é patológico, porque somatiza determinadas doenças psíquicas. Se você faz um exame físico na pessoa, detecta o comportamento dos hormônios, o comportamento do corpo físico já está alterado. Aí já vai precisar de um tratamento físico. Você sozinho provavelmente não vai ter vontade para reverter. Isso não é mau. Dá para reverter. Tratamento físico não tem nenhum problema. Mas seria bom que a gente ficasse atento quando começa a extrapolar demais. Quando começa a perder contato com o centro. Quando essas reações começam a ficar muito extrapoladas. Porque a nossa sociedade não tem critério. O critério hoje é todo mundo extrapola no plano emocional. É até bom. Isso é um sinal de personalidade forte. Do ponto de vista oriental, gente, isso é a coisa mais curiosa do mundo. Eles consideram que você tem um ser humano e tem um animal aqui embaixo. que é aquele que faz interface com o mundo. E esse animal que faz interface com a sobrevivência e com o mundo é a personalidade. E tem o seu ser humano aqui em cima. Então quando uma pessoa chega para você e diz eu tenho personalidade forte. Ele está te dizendo eu tenho uma essência fraca. É como o cavaleiro dizendo eu tenho um cavalo forte. Então o cavaleiro é ruim. porque quem era para ser forte era o cavaleiro e controlar o cavalo. Entende? A pessoa se orgulha disso. Se você fizer tal coisa comigo eu viro bicho. Mas pelo amor de Deus, você tem orgulho de virar bicho? Vocês percebem? Que a gente se orgulha de coisas que em outros momentos históricos seriam vergonhosas se eu viro bicho esconde. Não deixa ninguém ver. Se a personalidade é forte esconde. É sinal de que o meu eu é fraco. Não espalha. Nós colocamos isso na vitrine. Então essas extrapolações às vezes viram patologias que depois tem que ter uma interferência física realmente. Você precisa de um médico. Porque quando chega a somatizar é preciso de um médico. Altera toda a estrutura do organismo. Enfim, ser uma pessoa que tem defesas é uma pessoa que tem identidade e disciplina para administrar essa identidade todos os dias. Sem pressa e sem pausa. Todos os dias checando se a minha vida está coerente com aquilo que eu sou e sou porque defini. Sou porque quero. Aí existe um esqueminha muito bobinho e tosco mas que dá para vocês terem uma ideia disso. Imaginem que dentro de vocês existe um ser. Nossa essência. Essa que a gente está tentando encontrar. O ser lá em cima. Acima do animal. O cavaleiro em relação ao cavalo. Aí ninguém nos ensinou o que era isso. Talvez não estejamos num momento histórico muito voltado para isso. Nós temos uma personalidade que envolve isso. Que é o... Bom, temos personalidade mas não temos caneta. Mas tudo bem. Que é o parecer. Vocês percebem que esse parecer às vezes não tem nada a ver com ser. Todo mundo parece a mesma coisa. É uma massificação. Parece o que está na moda. Todo mundo age igualzinho. Pensa igualzinho. Sente igualzinho. O parecer que é a personalidade. Às vezes é tão distorcida pelo meio. A pessoa fica tão voltada para fora. Tem tão pouco diálogo interno. Procura tão pouco por si mesmo. Que esse parecer às vezes é uma máscara totalmente distorcida. Igualzinha para todo mundo. Os mesmos comportamentos. Os mesmos sentimentos. A mesma forma de reagir. Aí você vem com um elemento externo. Que é o querer ser. Que é o que a filosofia constrói. A filosofia é exatamente isso. É o querer ser. Eu quero ser generosa. Ah, mas você está sendo falsa. Porque você não é assim. O meu ser lá dentro é. O que não é é a personalidade. Eu quero ser uma pessoa harmoniosa. Eu quero ser uma pessoa que considera os sentimentos do outro. Ou seja, você está forçando a barra. Você não é assim. Eu não estou forçando a barra. Eu sou assim. A minha personalidade é que está distorcida. Então essa disciplina que você constrói por definição. A listinha que você faz. É mais parecida contigo. Do que a tua espontaneidade. Porque a espontaneidade foi deformada pelo hábito. Foi deformada pela cultura. Entende? A tua vontade é mais parecida com você. Do que a espontaneidade. A espontaneidade não é você. Se eu tivesse nascido em outro momento histórico, seria outra coisa. É um condicionamento do meio. A disciplina é mais parecida com você do que o deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como diz o samba. E essa construção é exatamente o que ele está chamando de identidade. A minha listinha. Por que eu sou? Porque eu quero. Eu sou generosa. Portanto, esse pensamento egoísta não é meu. Quem perdeu um egoísmo aí? Não é meu. Eu sou o quê? Altruísta. Porque eu quero. Eu defini. A minha listinha é parecida com isso. A minha personalidade. Não. Por isso a gente precisava rever o nosso conceito de espontaneidade. A espontaneidade coloca a espontaneidade como algo de sinceridade. De autêntico. Sinceridade é fidelidade ao verdadeiro. E o verdadeiro é isso e não isso. Espontaneidade, se for procurar no Aurélio, é agir em conformidade com aquilo que você é. Não é isso que é espontaneidade? É uma pessoa espontânea que age em conformidade com o que ela é. Portanto, para eu ser espontânea, eu teria que saber o que eu sou. E não o que eu estou. Porque isso, em geral, não tem nada a ver comigo. Pente condicionamento familiar, cultural, ambiental, de várias formas. Se eu tivesse nascido do outro lado do mundo, talvez fosse diferente. Isso não sou eu. Isso é uma construção externa. E que, às vezes, fere violentamente e bloqueia o meu verdadeiro ser. Portanto, estou espontânea e ser fiel a isso e não a isso. E para isso existe a filosofia. Isso se relaciona diretamente, por definição. Isso é construção de identidade. Eu sou assim por quê? Porque quero. Eu fiz uma listinha. Eu sou isso porque quero. E não pense que isso é forçado. Isso é real. Forçado é isso. É a máscara. Entendem essa ideia? E isso te defende. Porque aí você já tem um elemento de definição do que você é e do que você não é. Portanto, discernimento. Diferenciar o cerne das coisas. Você já tem um elemento de definição. Porque, até então, não teria como saber a quem pertence um pensamento ou sentimento que entra na sua cabeça. Isso é uma construção filosófica. Isso não é só sábios. Isso é para filósofos, amantes da sabedoria. Perfeitamente plausível. E isso te defende de manipulações mentais. Que é o que mais acontece. Não precisa ter superpoderes, não. Nós temos hoje várias maneiras de insuflar ideias sem que as pessoas percebam. E daqui a pouco tem todo um grupo pensando igual. E acham que eles foram autores disso. Que foram construtores e foram condicionados. E por último, fechando, o mentalismo é o princípio básico do Hermetismo. É o mais importante dos sete princípios do Caibalho. É o mentalismo. Nós costumamos contar uma história em Nova Acrópole, que foi uma história que eu inventei para os meus alunos há muito, muitos anos atrás. Para explicar porque a filosofia é voluntariado. As pessoas têm uma forma mental tão materialista hoje em dia, que acham que voluntariado social é meramente caridade. Que é uma coisa boa. Nós fazemos caridade. Mas não é só isso. E talvez isso não seja nem o principal. E tem muito a ver com esse princípio do mentalismo. Que é a história da poça d'água. Alguns já devem conhecer. Eu dizia, imagina que você tem uma goteira e essa goteira provocou uma poça d'água aqui no chão. Aí divide a humanidade em três grupos. O primeiro grupo é o grupo dos alienados. Pisoteia tudo, faz um lama-sal e não está nem aí para isso. O segundo grupo é o grupo dos bem-intencionados, que vem aqui, olham isso e dizem que alguém tem que fazer alguma coisa. Pega o pano, pega o rodo, limpa tudo, passa detergente e limpou o chão. Resolvi? Não resolveu, porque a goteira continua. Daqui a pouco a poça está lá de novo. Daqui a pouco vem a tropa dos alienados, pisoteia tudo, enche tudo de lama. Aí vem um terceiro grupo. Portanto, você pode dizer que os bem-intencionados são de fato bem-intencionados, mas não são eficientes. E um terceiro grupo seria a mentalidade filosófica. O filósofo, a princípio, vai limpar o chão, porque você não vai discutir no meio da lama. Mas a pergunta seguinte que ele vai fazer, de onde está vindo isso? Ele vai olhar para cima e vai ver goteira. Sobe lá, conserta as telhas, clafeta, laje, conserta tudo. Acabou goteira, acabou poça. Acabou poça, acabou a lama. Percebam que esse ato de olhar para cima é muito simbólico. Só o tolo acredita que as causas da miséria física estão no plano físico. As causas da miséria física sempre estiveram e sempre estarão no plano psicológico, moral e espiritual do homem. Eu sempre exemplifico nesse caso. A miséria é falta de bens materiais ou é falta de fraternidade? A fome é falta de alimentos ou falta de honestidade? Você percebe que o que está faltando está lá em cima, no plano mental, no plano emocional, no plano psíquico humano. E as carências que você tem aqui embaixo são meramente poça d'água, mera consequência. E não é mal você secar a poça. Mas é condição necessária. Mas não é condição suficiente. É um paliativo. Você não resolve os problemas do mundo. Você não atua lá em cima, no plano dos valores. Na forma como o homem pensa e sente o mundo. E isso é o princípio do mentalismo. A filosofia atua aí. E por isso é um trabalho de voluntariado, sim, e um dos mais necessários no mundo atual. Não estamos mais em momentos para apenas paliativos. Nunca estivemos. Há que atuar sobre as causas. É atuar sobre as causas. É atuar no plano mental começando pelo nosso mesmo. Para ser um exemplo de transformação. E provar que isso é possível. Ir na contramão da massa. Pensar. Sentir e viver como um ser humano. Bom, hoje o nosso capítulo é isso. Como eu falei para vocês, é bem pequeno. Portanto, o princípio do bolo de chocolate vale ainda mais fortemente. Comer uma fatia pequena de um bolo de chocolate demora mais, em geral, se for bem saboreado. Do que três páginas e meia. Portanto, vai ser muito difícil vocês gerarem a forma mental de que não deu tempo. Porque eu não vou acreditar. Espero realmente que vocês possam ler. Enquanto ainda está recente, para que possam juntar aquilo que foi ouvido com aquilo que estão lendo. Gerar dúvidas. A ideia é que tenhamos um grupo de estudo. Não é uma palestra convencional. Sei que é uma mentalidade diferente. Porque às vezes a pessoa fica um pouco tímida, com medo de se expor. Mas fica muito mais produtivo. Se vocês leem, se trazem dúvidas. Que ampliam muito mais o entendimento do que simplesmente uma exposição oral minha. Então, conto com vocês para a semana que vem, para lerem o capítulo 4. O ideal mesmo seria que lêssem antes. Não deu bom. Leia depois. Leia em algum momento. Mas a ideia é que acompanhem lendo. Está certo? Mais alguma dúvida, gente? Então, é isso. Agradeço muito a presença de vocês. Tanta gente numa quinta-feira pós-carnaval. Realmente, muito bom. E semana que vem, não sei quanto a gente. Vem. 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 fonso. Vem. Vem. Vem.